E aí Inácio, de Tombos até Muriaé. Já já você me fala porque eu tô vendo o ataque aqui da equipe do Tombense. Bolão aqui pelo lado esquerdo, chega bem o Mingote, olha o Mingote, 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 Mingote! GOOOOOOOL! O Mingote, olha só o lançamento pra ele, ó. A bola aqui pelo lado esquerdo, ó, botou a sexta marcha. E mandou no cantinho, na saída do goleiro, Ayrton. Zé Vitor, bota na esquerda. Olha que bolão pro Cauê, 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 pega Felipe Garcia! De muita qualidade, e o Adson, gente, a gente não pode esquecer, o Mário tem 16 anos. Olha o escanteio cobrado, o bolo pro Arthur. Arthur faz o cruzamento, olha a qualidade do cruzamento dele, o toque de cabeça. Bola mais atrás, Carlos Júnior no cruzamento, o toque de cabeça pela linha de fundo. Conseguiu tocar de cabeça pela linha de fundo, ó. Erro de passe, e o Tom Benci vem, vem com grande perigo pra tentar fazer mais um com o Mingote, 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 MINGOTE! GOOOOOOOL! Do torcedor do Tom Benci no passe errado do Zé Vitor. Assim nasceu a oportunidade de gol pra equipe do Tom Benci, que não desperdiçou. Primeiro o Mingote tentou o passe, ela tocou no Zé Ricardo e voltou pra ele. E aí o Mingote, de canhota, com a parte de dentro do pé esquerdo. Eu ia chamar a atenção do Gustavinho, Jair, e depois eu complemento, tá? Cruzamento vem pra área, e Gustavo Marques! GOOOOOOOL! Gustavo Marques, ele é grandalhão, ó. Foi lá, testou pra baixo. Belo cabeceio, belo gol do América. Gustavo Marques, o zagueirão é gol do... Impressionante. Olha que bola aqui pro Keké! Posição legal, segundo arbitragem, Keké, Keké fez o passe pro Ciel, chegou o Ciel, 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 chegou bem aí, Ayrton! A bola escapou dele. Ciel de novo, olha o Ciel de novo, olha o Ciel! Zé Vitor pra salvar o América! Ciel, olha o Ciel, olha o Ciel! O passe aqui pelo lado direito, chega a Everton, chega bem outra vez o time do Tom Benci, bola pro Ciel, se livrou da marcação e bateu pro gol! É gol desse extraordinário Ciel! Quase 40 anos de idade, dia 31 de março ele vai completar 40 anos. E é impressionante a vitalidade. Outra vez aqui o Diogo olhou, botou mais atrás, é, escorou o Cauê, olha o Cauê batendo pro gol! O goleiro pegou, soltou, tá vivo lá dentro o Renato Marques! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!